Artigo 142, ué, se o artigo é ditatorial, tira da condição, se tá lá, é pra respeitar, inclusive, o senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo 142, o cara levanta a AI-5, o que é AI-5? Não existe AI-5, e alguns acham que era dar o golpe, falar pra esse otário que eu já estou no poder.